E estamos em mais um evento nobre, hoje nós vamos fazer a cobertura dos 15 anos de Sofia Mota Uma bela festa, que ela escolheu esse tema aqui de princesa para comemorar E nós vamos mostrar todos os detalhes para você a partir de agora no nosso programa nobre Então, a gente já mora fora, mas o sonho de realizar esses 15 anos da Sofia Ela falou, mãe, mas eu quero fazer em São Luís, com os meus amigos, com meus familiares E eu estou muito agradecida a Deus, por Deus ter permitido a gente poder realizar aqui Essa festa tão linda, contar com a presença de tantos amigos que querem ela Mesmo ela estando longe, por 5 anos, ainda querem muito bem ela, muito, muito, muito feliz Ai, eu estou muito feliz, foi muito sonhado esse momento, tanto por mim, tanto pela minha mãe E eu só tenho a agradecer a ela e a Deus, primeiramente, e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo Imagina, você morando fora e saber que tua tia estava organizando toda essa festa aqui, como foi esse momento surpresa? Foi bem complicado, bem difícil, mas graças a Deus saiu e estamos aqui, graças a Deus E você deixaste um depoimento para essas pessoas que fizeram essa realização desse sonho? Eu queria agradecer muito a cada um de vocês que saíram de casa, tiveram um momento para mim Eu queria muito, muito agradecer a vocês E é isso No nosso quadro de evento nobre, nós estamos gravando no espaço residencial Onde está acontecendo os 15 anos de Vitória Valentina Essa debutante que fez uma festa de acordo com os seus sonhos, seus pais, Leonice e Ivone Azevedo Realizaram este grande sonho, decoração do Reginaldo Silva E toda a ambientação aqui está belíssima, tudo também em parceria com o Residencial Recepções E vocês conferem a partir de agora no programa nobre E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vitória, em primeiro lugar, a emoção de entrar aqui e olhar essa festa que foi preparada para você. Isso é uma emoção muito grande. É do jeito que eu sempre sonhei. Queria agradecer primeiramente a Deus e aos meus pais que me proporcionarem esse momento tão especial e único na minha vida. Minha princesa, parabéns. Gente, pra vocês que não sabem, ela é minha filhada também e eu tô muito feliz e emocionada por esse momento. E aí 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 Eu converso agora com os pais da Vitória Valentina, aqui do meu lado, a Leonice Azevedo e a Ivânia Azevedo, que prepararam essa festa com todo carinho pra sua filha. Pois, festa feita com muito amor e carinho, pra comemorar uma passagem tão bonita, né, dela, a fase de... pra menina moça. E eu espero, em nome de Jesus, que ela tenha a humildade de ver essa passagem e seja sempre muito grata a Deus, porque nós estamos muito... somos muito agradecidos a Deus pela vida da nossa primogênita, tão amada e querida, Vitória Valentina. É muita felicidade, né? É, muita felicidade e uma... muita alegria. É só agradecer a Deus. Gente, tudo foi preparado, tanto os nossos looks, quanto o da debutante, pelo Ateliê Azevedo, que é esse casal maravilhoso, que tem três lojas, são as maiores lojas de vestidos de festa de São Luís. E a festa não poderia ficar diferente. Tá linda? A gente, tudo foi preparado, tanto os nossos looks, quanto a gente pode ficar diferente. É uma chapa que tem que aturar, porque eu vim pra te provocar e parar de falar. Blá, 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 blá Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse pobre assim Eu venho de ser até Que eu vejo a pô Pra você abaixar tom Você não manda em mim O show não é assim Eu ando sempre no rio 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 Eu eo sempre no rio